Muito boa noite. Senhoras e senhores aqui presentes, vamos dar as boas-vindas a todos os senhores e as senhoras que atenderam o nosso pedido, o nosso convite para participar desta conversa hoje com o professor Carlo, para nós aprofundarmos a discussão sobre o transtorno do espectro autista. Este evento faz parte da segunda semana de conscientização sobre o autismo, semana essa que está inserida no calendário oficial do município, através de um projeto de lei de nossa autoria, que virou a lei municipal número 5466 de 2011, que institui a semana de conscientização sobre o autismo. Nossa saudação ao professor Carlo, seja bem-vindo, a casa é sua. No evento de abertura lá na prefeitura, na hora de fazer algumas saudações, a gente acabou esquecendo algumas instituições e algumas pessoas. Então, para não magoar ninguém, a gente não vai citar ninguém aqui, os folders, as nossas redes sociais estão dizendo quem são nossos parceiros. E para evitar de um transtorno, a gente esquecer alguém que está inserido também nesta semana, sintam-se todos saudados. E como a gente veio aqui hoje para ouvir mais sobre o autismo, a gente vai deixar de conversa e já passar de imediato ao professor Carlo, para nós darmos início a esta conversa. E tenho certeza que terá grande proveito para todos os educadores, para os pais que estão aqui. Aqueles que chegaram depois, a gente fez o convite para chegarem mais para frente, o pessoal que está lá atrás, pode usarem as mesas aqui da frente, a professora Arlei também pode chegar aqui para frente, a professora Glaucimara também estava ali, pode chegar mais aqui para frente, aqui fique bem à vontade. A casa hoje é nossa. Professora Arlei, a palavra é sua. Desculpe, troquei de professor, professor Carlo. Perdão. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Antes de iniciar, umas breves palavras só. De que esta, que eu me lembro, pelo menos acho que a terceira ou quarta vez que marcamos a data, mas o importante de destacar é que ela vem em um crescente. Anteriormente era uma palestra, uma iniciativa isolada, ou quase nada. Ano passado, começamos a congregar outras entidades e associações, e dessa vez já começamos em novembro do ano passado, trocando e-mails, e começamos a planejar um pouco melhor isso. Acho que essa causa está tocando mais gente e está sendo necessário unir todo mundo em direção a um caminho que todo mundo quer de uma forma ou de outra. Então, fico muito feliz hoje em ver esse movimento que se iniciou começando a tomar forma, e tenho certeza que ano que vem vai ser maior ainda, porque ele vem nesse crescente. Então, marcando a semana do autismo, uma semana que, na verdade, virou umas duas semanas e quase um mês inteiro de festividades e eventos. A ideia é falar um pouco de informações sobre autismo, conscientização, porque esse é o mote da data que a ONU instaurou. Então, não tem como deixar de falar um pouco de autismo, mas, principalmente, centrar... Essa palestra vai falar sobre como os familiares podem ajudar. A ideia da família perpassa a maior parte das minhas falas. Eu vou estar falando amanhã no Auditório da Prefeitura e depois no Maneco também. Porque os pais têm um local central na questão do autismo. Há anos atrás, quando começaram os primeiros atendimentos, os atendimentos eram muito focados na criança. E o atendimento com a criança somente não funciona se os pais não se engajarem. E a demanda não é só da criança, a demanda é familiar. Então, esta criança com autismo tem irmãos, tem pais, tem tios, e toda essa rede tem que ser acessada e tem que compartilhar as informações para cuidar melhor dessa família inteira. Porque, se uma parte fica fragilizada, as demais também se fragilizam. Então, eu vou estar centrando bastante nas questões familiares. Quem vai passar ali? Espera. Por favor. Vai passando assim, só para dar um norte. Eu vou me guiar. Então, falar um pouco sobre autismo, acho que, como é a primeira palestra, vou dar uma breve caracterização, não pretendo esgotar o tema, porque o autismo, hoje, é um mundo de conhecimentos. Todas as áreas acabam trazendo contribuições de linguagem, estudos epidemiológicos, intervenções, inclusão. O nosso grupo de pesquisa, eu falo porque estou bem representado, tenho mestrandas, doutorandas, bolsistas, alunas. Então, aqui na universidade, tem produzido um conhecimento muito importante para isso, que está embasando o que eu vou tentar falar hoje também. Então, caracterizar um pouco o autismo e depois falar o ponto de vista dos pais e dos profissionais. Acho que esse é um outro objetivo não menos importante hoje, que é mostrar que ambos têm que andar na mesma direção. Em determinados momentos da história, eles se contrapunham. Ninguém se esquece que, quando o autismo apareceu, a etiologia, ou seja, a causa do autismo estava associada a poucos cuidados de parte da mãe. Então, a mãe não participava de atendimento, nem nada. E, hoje em dia, não se vê mais um sem o outro. Desde a década de 60, 70, final da década de 70, os pais começaram a participar mais ativamente dos atendimentos, em algumas linhas de atendimento, como co-terapeutas ou co-participantes, e, hoje, de forma muito ativa, de qualquer maneira, seja na inclusão ou na área da saúde. Então, vamos iniciar pelo autismo. O autismo veio... Não vou falar de todo histórico, porque a grande maior parte do pessoal já conhece desde 1943, descrito por um psiquiatra austríaco, mas ele veio sendo formalizado através dos manuais de diagnóstico, estatístico e transtornos mentais. Os manuais, que são os DSM conhecidos, que são da área da saúde, para registrar as principais condições médicas. Então, quando uma criança ou uma pessoa tem algum problema, alguma questão de ordem médica, vai no médico, ele vai precisar, ao diagnosticar, gerar um código para aquela condição da pessoa, e o autismo está rolado entre as condições possíveis, que estava rolado nos transtornos do desenvolvimento, como transtornos globais do desenvolvimento. Na versão do DSM, que foi até 2002. Então, transtornos globais do desenvolvimento. Então, dentro dos TGDs, como se chama, tinham o autismo, o RET, o TGD-SUE, o Asperger e o TID. Não vou me deter em cada um, mas o mais importante é que todas essas condições tinham em comum dificuldades na interação e comunicação, e presença de comportamentos e interesses restritos e estereotipados. Então, quando aparecia uma criança, porque esse era um, dentro do DSM, ficava nos transtornos geralmente diagnosticados pela primeira vez na infância, se suspeitava dos TGDs, um desses, dessas subcategorias, era a que melhor explicava a condição daquela criança. ou autismo, ou RET, Asperger, TDI, ou TGD-SUE. Quando mudou a nova versão, a última, do DSM, em 2013, pode passar, por favor? Teve uma grande mudança. Essas cinco subcategorias sumiram, dando margem ao surgimento de um diagnóstico, chamado diagnóstico guarda-chuva, que engloba todos os anteriores. chamando transtorno de espectro autista. Em vez de ver todas essas subcategorias divididas, que, às vezes, a fronteira entre uma e outra não era muito bem dimensionada, se entendeu que o autismo é uma condição só. Dessas cinco, na verdade, era uma coisa só. Ela variava ao longo de um espectro, um contínuo. Então, a explicação de transtorno do espectro autismo, do autismo, ou autista, na verdade, a tradução em português ficou transtorno do espectro autista, mas, preferencialmente, no nosso grupo, a gente prefere entender como transtorno do espectro do autismo, porque varia ao longo do espectro, não é o autista que varia. Mas, enfim, o nome da condição do DSM é transtorno do espectro autista. É como se fosse, porque a gente vê crianças com autismo e vê crianças muito diferentes com o mesmo diagnóstico. Nas escolas, ou filhos, ou crianças que a gente conhece, uma fala, outra não, uma é muito agitada, outra é muito quieta, uma tem muitas estereotipias, outra não, aparentemente não tem nada. Então, como que essa condição abarca crianças com uma manifestação tão diferente, tão heterogênea, ao longo do espectro eles vão variando. Há uma sobreposição, eu costumo dizer nas aulas que o autismo é como se fosse um kit, ele não vem sozinho, o autismo, ele vem com um monte de coisas junto. Vem com deficiência mental até 70%, pelo menos, tem algum nível de deficiência mental associada, todas aquelas questões ali, agressividade, o comportamento de estereotipias, às vezes é não verbal, maior adesão ou menor adesão a rotinas, alguns muito rotineiros, outros não se apegam tanto a isto. Epilepsia é muito comum, quase faz parte também, pelo menos alterações eletroencefalográficas fazem parte do transtorno do espectro autismo. Transtorno de sono muito comum, ansiedade, principalmente em ásperges também, transtorno de linguagem. Então, passou a ser um transtorno do neurodesenvolvimento. Pode avançar, porque o principal de tudo isso são as dificuldades sociais. Aquilo é o que talvez mais chame a atenção e se destaque no autismo, que é uma criança que, quando está incluída, ela vai ter muita dificuldade de se comunicar, seja de forma verbal ou não verbal, com as outras crianças e com os professores. Então, outras condições, como, por exemplo, sendo medidão ou deficiência mental, onde o problema central não é a comunicação, a intervenção é um pouco mais facilitada. Com essas crianças, a dificuldade na comunicação realmente torna essa condição emblemática para a inclusão, porque precisa dessa comunicação anterior. Ele é caracterizado assim, pessoas com transtorno do espectro autista apresentam déficits, tais como responder apropriadamente a conversas, má compreensão, dificuldades em responder apropriadamente a conversa, má compreensão de interações não verbais. Quando a gente fala não verbal, a gente está falando de expressões faciais, gestos, figuras de linguagem, às vezes, em construir relações de amizades com pares, com as crianças mais ou menos da mesma idade. Além disso, pode depender de rotinas, ter alta sensibilidade à mudança em seu entorno, ou focar-se intensamente em temas idiosincráticos, ou seja, em temas que não são habitualmente temas escolhidos por crianças, como super-heróis, colecionar figurinha, mas temas bem diferenciados. As duas dificuldades são centrais, que é na comunicação social, uma comunicação para fins de troca com o outro, e os comportamentos, assim como os interesses, são restritos, não são diversificados, e tendo a ser repetitivos e estereotipados. Então, em suma, o que caracteriza o autismo, se a gente pudesse sumarizar, são essas características. Eu trago alguns estudos mais atuais, o que tem se visto nisso. Saiu um estudo agora de... Ontem, abril, primeiro de abril de 2016, falando sobre as características e prevalência, por exemplo, do autismo. É um tema bastante discutível, porque quando a gente fala em epidemiologia, como é que se registram casos de autismo? Esse é um problema internacional. Em diferentes partes do mundo, você tem registros de variantes muito grandes do autismo. Por exemplo, você pega no Japão, ou você pega nos Estados Unidos, onde existem muitos centros de registro, o diagnóstico é feito de forma precoce e é registrado esta condição. Então, quanto maior o registro, maior o número de crianças registradas, não necessariamente da existência de crianças com autismo. Acho que essa diferença é muito importante de se fazer. Então, por exemplo, África e crianças hispânicas, por exemplo, são subdiagnosticadas em termos de autismo, no último DSM. Será que aquelas de descendência latina e negros têm menos propensão a desenvolver autismo? Não. Normalmente, perguntei-se uma classe socioeconômica menos abastada, tem menos acesso a serviços de saúde, não chega lá, não é registrado, e aí não conta no censo ou nos dados epidemiológicos. Então, atualmente, se toma o dado do CDC, que é o mais completo, que é o Center of Disease Control dos Estados Unidos, que é um registro normalmente fomentado por hospitais em 11 sites dos Estados Unidos, do ADDM, que diz crianças até 8 anos de idade. Então, incluindo ainda os dados de autismo Asperger, e TGDSOE do DSM, fica 14,7 a cada mil, ou seja, um a cada 68 nascidos manifesta autismo, tomando uma média da variância geral. E desses, um a cada 42 é meninos e um a cada 89 é meninos, quase cinco vezes mais meninos do que meninas são acometidos por autismo. Em compensação, há maior incidência. As meninas têm a sintomatologia muito mais florida, ou seja, são mais gravemente afetadas do que os meninos. Há uma tendência. Há anos atrás, isso é interessante por causa da educação, se considerava os sujeitos com autismo como ineducáveis. Eles não frequentavam a escola regular, frequentavam escolas de educação especial separadas, porque não eram educáveis. Então, se dizia que a deficiência mental afetava quase que todas as pessoas com autismo. Ao longo do tempo, foi se vendo que o autismo é muito diferente da deficiência mental. Pode ser entendido como um estilo cognitivo de pensar ou de ver diferente. E os testes de inteligência são feitos para crianças que respondem de maneira típica. Então, quando pega um teste de inteligência padronizado, que foi avaliado e testado com crianças sem autismo e aplica em uma criança com autismo, as respostas que ela dá são consideradas erradas e ela acaba caindo na faixa da deficiência mental. Então, sempre ficou muito associada à deficiência mental. Com o desenvolvimento de novas avaliações e testagens, se viu que nem todas as crianças, ou grande maioria das crianças com autismo, realmente têm deficiência mental. Esse estudo de 2016 mostra que quase metade está na média, ou pouco abaixo da média, 46% das crianças com autismo estão um pouco abaixo da média da deficiência mental. Borderline, ou na média, 23% e acima da média, 31%. Então, assim, que dado é importante? Não é o número do QI que é importante, porque o número do QI, ele soma uma série de itens que é o construto da nossa inteligência. Não é o número. São habilidades específicas em determinadas áreas, muito mais altas em algumas, normalmente não verbais, e mais baixas em outras verbais. Por isso, as tais ilhas de habilidades são muito comuns em pessoas com autismo, muito comuns. Em torno de 10%, na verdade, pouco comuns, mas são comuns, eu falo, porque são muito conhecidas. As pessoas com autismo são conhecidas por tocarem música de primeira, terem uma memória fantástica, etc. Então, quando tem uma habilidade muito proeminente em determinada área, é uma tendência de ser muito mais baixa em outras áreas. Pode avançar. Então, a gente vê que há uma sobreposição, e por isso é tão difícil o diagnóstico. Eu tenho acompanhado o autismo há alguns anos. Vamos colocar, 10 anos atrás, era muito raro um profissional, mesmo um médico neuropediátrico, uma razoável formação, que desse um laudo diagnóstico, assinando embaixo que aquele menino tinha autismo. Por que isso? Não que ele não quisesse, porque isso dá acesso aos pais a serviços de saúde, mas porque é muito difícil de fazer. Quando a gente olha uma criança com autismo, a gente pensa, nossa, mas é um transtorno do desenvolvimento tão visível, é fácil de identificar. O problema é que tem muitas outras condições que se assemelham ao autismo e podem ser autistic-like, como se chama, ou seja, desfazias do desenvolvimento, atraso de linguagem, que são muito parecidas com autismo. E diagnóstico diferencial, ou seja, se a criança tem uma outra condição ou tem autismo, na tenra infância é difícil. Ao longo do desenvolvimento é muito mais fácil, por exemplo, um adulto receber um diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo ou uma psicose, porque ele já está mais facilmente identificável no desenvolvimento. Quando é criança, há uma sobreposição de transtorno de linguagem, transtorno de espectro-autismo, os comportamentos repetitivos e estereotipados, transtorno desafiador, opositor, ansiedade social, dificuldades sociais, agressão. Está tudo junto, então é difícil para um clínico identificar qual daquelas questões é a mais importante, o diagnóstico positivo, qual é o mais importante dentre aqueles ali. Então, mais recentemente, é que os critérios têm sido refinados a ponto de um clínico poder seguir um fluxograma de positivo e negativo, chegar ao fim e conseguir fechar um diagnóstico. E por que o diagnóstico é tão importante? porque o atendimento planejado para uma pessoa com autismo é bastante diferente de um atendimento planejado para uma criança com uma outra condição. Seja parecida com deficiência mental, um atraso no desenvolvimento, um atraso de linguagem. As questões do autismo são questões-alvo, foco. Então, o diagnóstico, ele prepara uma intervenção mais específica. O diagnóstico prevê uma intervenção, não necessariamente. E aí eu já me reporto a questão da educação, porque quando chega na escola, então, uma criança com autismo, já existe um plano pedagógico padrão esperando para aquela criança, porque ela tem autismo. Eu estava falando antes sobre como elas variam e como são heterogêneos os sintomas ao longo do espectro. Então, como é que a gente vai planejar a inclusão de uma criança com autismo que não fala do mesmo jeito que uma criança com autismo que fala? Uma criança muito agitada, da mesma maneira que uma criança agressiva, ou uma criança muito quieta, ou uma criança que tem resistência a sons, ou seja, toda avaliação de pessoas com autismo, geralmente crianças, vai ter que passar por uma equipe multidisciplinar, porque a Fono vai olhar para a linguagem dela, o terapeuta ocupacional vai olhar para as questões mais funcionais de vida diária, o psicólogo vai olhar para questões comportamentais, o médico, para todas as questões médicas, às vezes, pega uma criança com autismo, ela tem um quadro muito claro de autismo, mas quando você vai rascunhar ela com o exame, isso identifica uma causa orgânica que a diferencia do autismo. O diagnóstico muda completamente, a intervenção muda completamente. Então, a certeza do diagnóstico é o primeiro passo para a intervenção. E aí tem que separar este monte de coisas que vêm junto do autismo. Isso explica um pouco de por que o diagnóstico tem sido tão pouco feito ainda até hoje, e muitos clínicos ainda evitam fechar o diagnóstico. O que causa o autismo? Essa é uma pergunta muito comum. E, infelizmente, a ciência ainda não tem trazido soluções ou uma questão única para isso, unívoca. Ou seja, tem apontado fatores etiológicos, da etiologia o que causa, muito distintos. Uma combinação complexa entre fatores de risco genéticos e não genéticos. E, por exemplo, estudos de 2013 mostram que não só a idade materna, como era para a síndrome de Down, a idade materna avançada predispunha a isso geneticamente, mas a paterna também predispõe, não só a síndrome de Down, mas autismo também. Complicações de parto, uso de ácido valproico, principalmente inútero, são insultos que podem favorecer a eclosão do autismo. Irmãos, por exemplo, têm 6.9, praticamente 7 vezes mais chances de desenvolver autismo. Aquele que tem um... Então, quando um pai, que é direcionado para pais, tem um filho com autismo, quando vão pensar em ter um outro, se indica que faça um aconselhamento genético, porque essa chance, ela é potencial, mas é real, a chance de ter autismo. Tanto que, quando são meio irmãos, só por parte de mãe, 2,4 mais chance. Quando são só por parte de pai, 1,5 mais chance de ter. Então, a mãe, logicamente, por questões de gestação, tende a, quando são gêmeos monazigóticos, por parte materna, dá mais probabilidade do irmão ser. Por um lado, isso é muito bom, é um achado muito interessante, porque as pesquisas mais atuais têm começado a investigar justamente... Porque quando a gente começa a investigar o autismo, a gente não sabe quando é que ele inicia exatamente. Quando é que aquela sintomatologia já estava presente antes, ou é fruto do desenvolvimento, e um bebê tem muito poucas habilidades motoras e cognitivas para mostrar que ele está com desvio no desenvolvimento antes do primeiro ano, antes da fase verbal. Então, a ideia foi pegar esses irmãos, que têm mais chance de desenvolver. Então, alguns centros nos Estados Unidos pegam os irmãos, como uma amostra, tem autismo, nasceu o irmão, já começa a ser acompanhado mês a mês, desde o nascimento, para ver o desenvolvimento dele, porque ele tem chance de desenvolver o autismo. Se ele vier mais tarde a desenvolver o autismo, você já tem registros do desenvolvimento antes do autismo. Isso é um dado muito precioso que antes não se tinha. E agora tem alguns dados longitudinais que estão mostrando como aparece, como se desenvolve o autismo antes da gente poder fazer um diagnóstico. Ou seja, esse é um grande avanço da ciência que há tempos atrás a gente não tinha. A gente tinha vídeos retrospectivos de famílias que filmavam o primeiro ano de vida. Então, a gente tentava com o vídeo identificar que características primeiro apareciam. A gente tateava nessa área. Agora já tem olhar, principalmente monitoramento do olhar, lá de bebê de 2, 3, 5, 6 meses de idade, que vão confirmar o diagnóstico um ano e meio mais tarde, que alterações já estão presentes de forma muito precoce no desenvolvimento. Bases genéticas. Então, não é uma condição atrelada a um único gene. Não é uma transmissão mendeliana, mas um transtorno complexo, resultante de variações genéticas simultâneas em múltiplos genes, junto com uma complexa interação genética, epigenética e fatores ambientais. Então, se fosse como uma síndrome de Down, por exemplo, que tem 3 cromossomos 21, faz um cariótipo, se identifica. Agora, no autismo, entre gêmeos humanos e góticos, a taxa de concordância, ou seja, se um tem a chance do outro ter, é muito alta, porque eles têm a mesma carga genética. Já entre gêmeos que têm carga genética diferente, a chance de um ter para o outro ter baixa muito. Ou seja, a transmissão genética é ainda um peso muito grande na etiologia do autismo para a manifestação. Porém, não responde 100%. Existem causas ambientais ou extra-genéticas que respondem pela eclosão ou não do autismo, que nós não sabemos. Por isso se explica essa grande variabilidade comportamental fenotípica. Por isso tem um autista que fala, que não fala, um que é agressivo, um que é assim, mais teretipado. E todos estão dentro do espectro do autismo. Talvez a causa ou o fator que mais contribuiu para o autismo daquele sujeito X seja muito diferente do sujeito Y. Logo, a manifestação, como ele vai manifestar o autismo, vai ser muito diferente. Então, a gente tem que ter em mente que nós estamos lidando com uma síndrome muito heterogênea, muito diferente. Chamar o autismo como uma condição é uma coisa muito complicada. Nós chamamos de espectro que varia ao longo de uma série de comportamentos diferentes. Então, quando a gente pensa em autismo, seja na escola, seja na clínica, na terapêutica, nós vamos pensar em crianças com dificuldades sociais e uma série de outras possibilidades de alteração que venham juntos com isso. Nós vamos ter que ter um olhar individualizado e muito minucioso para ver o que nesse kit está presente, o que está ausente, de que forma está presente, para aí sim planejar como é que nós vamos conduzir, o caso dessa criança, seja clínico, médico ou educacional, envolvendo a família para explicar melhor como está manifestado o autismo naquela determinada criança. Eu não vou me deter muito nisso, mas eu fiz uma revisão das principais comorbidades também. O que está junto com a morbidade? A morbidade é a doença que está junto. Então, deficiência intelectual em torno de 45%, transtorno de linguagem, isso mudou no DSM-5, já não explica o autismo. TDAH estava no DSM-4, no DSM-5 já diagnostica junto. TIC, ou para síndrome de Rett, TICs, 6,5%, preenche um critério para síndrome de Tourette, que é muitos TICs. Epilepsia entre 8% e 30%, normalmente com pico na primeira infância e na adolescência, onde a chance de convulsão é maior. Disfunções gastrointestinais entre 9% e 70%, gastrite, refluxo, doença celíaca. Isso explica muito as dietas para pessoas com autismo também. Não confundir com dieta para curar autismo, mas dieta... Obrigado. Mas dieta para minimizar o efeito, porque quando a gente, por exemplo, é celíaco ou tem uma disfunção gastrointestinal, aquilo dá um desconforto na gente, em qualquer pessoa. E quando isso acontece em uma pessoa com autismo, com dificuldade de comunicação, ela manifesta isso de forma comportamental, com agressividade e outras questões. Quando você entra com uma dieta, por exemplo, pobre em glúten e caseína, melhora a manifestação comportamental, porque você está reduzindo um insulto que você está causando àquela pessoa. Não porque você está curando sintomas sociais do autismo. Desregulação imune também, muito alterada. Síndromes genéticas, o autismo sindrômico, ou seja, vem para uma avaliação. O que ele tem? Autismo. E aí você descobre que tem uma síndrome por detrás, lá, por exemplo, uma fenilcetonúria não tratada que preenche os critérios para autismo. Então, quando tem uma condição detectável, se chama autismo sindrômico. E aí, este está presente entre 21% e 50% dos casos de autismo. Esclerose tuberosa, 24 a 60%, síndrome de Down, enfim. Transtorno de sono é muito importante. Aqui nós estamos falando com a fala direcionada para famílias. As famílias devem saber bem como isso acontece, porque chega de noite, ele não para quieto, e fica rodopiando, e vai, e vai para a sala, e vai para cá, e vai para lá, e quando ele não dorme, ninguém dorme em casa. E o cérebro fica em atividade contínua há muito tempo, que aumenta a chance de manifestações convulsivas. Então, aí vai ter que entrar uma medicação, muito possivelmente, para essa criança poder descansar e acordar no outro dia. Para frequentar a escola, acaba sendo um problema, vira à noite, aí na parte da manhã, ou perde o turno regular que ela está matriculada, ou perde o AE no contraturno, acesso à sala de recursos multifuncional. Então, é uma sintomatologia que implica no atendimento, seja escolar ou clínico também. Pode passar, por favor. Outras questões, transtorno de ansiedade, está muito... É difícil de avaliar o transtorno de ansiedade em separado, porque o que causa ansiedade não é só um transtorno de ansiedade genético, mas a dificuldade cognitiva de pessoas com autismo prevê o que vai acontecer, deixa ela ansiosa, e ela manifesta ansiedade. Depressão, principalmente em adolescentes com alto funcionamento. Quanto menor a deficiência mental, maior a chance de desenvolver autismo, porque se dá conta que ele está atrasado, que ele não se dá conta que os outros, às vezes, estão rindo ou brincando com ele, de que ele não passa num teste, de que ele não avança na sua série, ele se sente atrasado, a sua defasagem tem disso, e, às vezes, isso traz uma depressão secundária. Transtorno obsessivo compulsivo, que se sobrepõe enquanto toque, por causa dos rituais no autismo também. Transtornos psicóticos, entre 12% e 17%. É importante a gente separar isso, o que é psicose e o que é autismo, são condições muito diferentes uma da outra. As psicoses começam na infância e adolescência, e o autismo começa na infância. Autismo é um transtorno do desenvolvimento, psicose é um transtorno psiquiátrico, psicose tem delírios e alucinações, autismo não tem isso. Então, são condições muito diferentes, embora, em determinadas linhas teóricas, você sobrepõe uma questão da outra por questões mais históricas, e não por nosologia psiquiátrica. Transtorno de personalidade paranoide, que é secundária às dificuldades sociais, esquizóide, agressividade, autoagressão, enfim. Eu trouxe esse quadro muito mais para exemplificar que existe uma série de condições, de comorbidades que estão junto com o autismo, e quando a gente pensa em avaliar, ou incluir, ou considerar o ambiente para uma pessoa com autismo, a gente tem que levar em consideração todas essas variantes que podem vir aqui junto com o autismo. Em termos de técnicas, abordagens, o que tem se feito? Quando a gente vê, faz um paralelo, em todas as deficiências, normalmente, ou a medicina ou a igreja começaram com os primeiros atendimentos a essa população. Então, conhecimento sobre autismo na saúde, começa lá, o Kanner era psiquiatra, começa lá em 1943. E desde o movimento psiquiátrico, medicamentoso, ele vem investigando o autismo. Na educação, nós temos um conhecimento muito mais recente. Então, práticas mais sedimentadas para inclusão estão mais difíceis do que, por exemplo, para práticas terapêuticas derivadas da área da saúde, por questão histórica e de conhecimento. Mas, de modo geral, as técnicas e abordagens para melhorar a questão do autismo, dele se adaptar melhor a determinados ambientes, por exemplo, um autista muito agressivo, precisa mexer naquele comportamento dele, senão ele não vai conseguir entrar em uma sala de aula, conviver com o pai, sentar em uma sala para observar o professor e aprender. Tem uma questão comportamental que antecede a aprendizagem e precisa ser alvo de intervenção. Então, tem uma série de intervenções comportamentais, outras em ambientes naturalísticos, ou seja, não é no consultório clínico, não é no um a um que você vai atender essa criança. Se o déficit é de interação social, o ambiente naturalístico, ou seja, o ambiente onde não é controlado, seja uma creche, uma escola ou na rua, ou seja, você não tem controle das variáveis que interferem sobre aquele sujeito, é o melhor laboratório, muitas vezes. Para isso, lógico, nós temos a escola, mas a escola é muito dependente da mediação do professor. Incluir sem que o professor faça uma mediação é só matrícula. Então, é muito importante que o professor faça essa mediação ou, pelo menos, trabalhe com os pares, para os pares fazerem essa mediação entre o sujeito com autismo e o acesso ao conhecimento aprendizado e a aprendizagem sociocognitiva, ou seja, aprender a se relacionar, talvez seja uma das aprendizagens mais importantes para crianças com autismo. E abordagens centradas na família, que ganham um espaço muito grande dentre as intervenções. O que se via era, faz uma intervenção, melhora a criança, faz uma inclusão, põe ela aqui, põe ela aqui. Só que quem leva ela, quem paga a terapia dela, quem mantém ela, quem escolhe, são os pais. Se a gente não incluir uma demanda familiar, por exemplo, o quanto uma mãe com depressão consegue ajudar seu filho? O quanto um pai que está bebendo demais porque não consegue aceitar a condição do filho, consegue ajudar. Então, se a gente não considerar essa demanda um irmão que tem um irmão com autismo que ocupa 95% da atenção dos pais e ele fica de lado e faz sintoma na escola, e se mete com drogas e corre de carro, etc. Ou seja, a família toda sofre um impacto muito importante quando tem uma criança com autismo. Não tem outra maneira. Eu só quero fazer uma distinção que acho que é importante. não significa que toda família que tem uma criança com autismo vá sofrer um impacto tão importante. Esse impacto é mediado por algumas variáveis que são muito importantes. Antes, a gente dizia, lá na década de 80, o autista é um dificultador das relações familiares. Onde tem uma criança com autismo, a família não funciona bem. Não é verdade. O que a gente vê é que tem famílias que têm uma ampla rede social, tem primo, tem tio que ajuda a cuidar, que transita, que vão nos lugares públicos, que ela tem acesso a locais, como tem o cinema, que as crianças com autismo vão, como tem feiras, como o pai, às vezes, tem um mercado que o filho trabalha lá. Acesso ao social. Então, essas crianças que têm esse acesso social, inclusive, têm um prognóstico muito melhor. Ou seja, você espera que, na vida adulta, ela seja mais independente do que crianças que ficam com menor acesso social. Ainda, só na questão da orientação na família, que eu vou me deter mais, inclusive, nós estamos com alguns projetos, começando também na universidade, o conhecimento é demorado, a gente não pode lançar um medicamento para uma pessoa, tem que ser testada inúmeras vezes, porque a gente tem que se responsabilizar por aquilo que a gente está oferecendo publicamente, porque se der alguma coisa errada com o outro, a responsabilidade é nossa. Então, a produção do conhecimento é lenta, mas está chegando lá em termos de ensinar os pais como lidar com esse filho e como catalisar o que os profissionais vêm fazendo. Ou seja, ele vai, entra aquele modelo um pouco mais antigo de entrou, levou na fono, levou na terapeuta, no psicólogo, o psicólogo é um dia, entra, fecha a porta, sai, tchau, volta semana que vem, entra, fecha a porta e tchau, e o pai fica só levando e trazendo, não é a melhor indicação. Não estou dizendo que não funciona, mas, quando o pai sabe o que esse terapeuta está fazendo, que objetivo ele está perseguindo e como ele está perseguindo isso, o pai, se normalmente se interessa, pode dar continuidade com isso em casa. Então, reuniões, seja na escola, na inclusão, seja com a equipe de saúde, para dizer, olha, nós estamos querendo isso aqui, ele não consegue por causa disso. O pai fica atento, ele está interessado, quem mais está interessado nos avanços do filho, quem está pagando e levando e dispondo o seu tempo, são os pais. Então, os pais podem procurar formas no cotidiano, no dia a dia, e eles é que muitas vezes melhor conhecem a chave de acesso do filho. O profissional tendo um jeito, oferece um brinquedo, faz uma coisa do pai, não, é que ele gosta de tal coisa, vai lá e tchau, a criança faz aquilo que o profissional tanto queria, porque o pai conhece melhor como é que aquele filho reage a determinado estímulo. Então, a abordagem centrada na família tem sido preferencial do que aquela mais um a um ultimamente. Tem mostrado resultados de pesquisa mais promissores. Tem programas de orientação psicoeducacional, desenvolvimentista, enfim, conforme a vertente teórica que o profissional adota para atender essa criança com autismo, vai pensar, olhar o autismo por uma via ou por outra. O importante, já que nós estamos falando na semana do autismo como uma condição única, é que a gente minimize a barreira entre as diferenças, não só do autismo, como entre abordagens teóricas, que não sejam tão separadas assim. Porque a criança com autismo é uma só. Quando ela vai para um psicanalista, ele olha para a criança com autismo, a sintomatologia que aparece ali, as dificuldades, são as mesmas que um comportamentalista olha. São as mesmas que uma perspectiva desenvolvimentista ou sócia pragmática vai olhar. É a mesma questão. Eles vão fazer interação por meios diferentes. E a gente pode aprender uma com a outra. Então, essa questão de um trânsito entre as diversas abordagens parece bem importante, porque a gente sempre tem a aprender com uma forma diferente de atendimento. Pode passar, por favor. Ainda só dados sobre prognóstico. Ou seja, agora a gente já tem aquele primeiro caso do Donald, que foi o primeiro caso que o Kanner diagnosticou. Hoje já está com 80 e poucos anos, Donald Triplett. Então, já está velhinho, já um senhor idoso. O primeiro autista já é um senhor idoso. Então, a gente tem alguns dados de... Porque pensem bem, a gente só consegue acompanhar o autismo e ver como é que o sintoma vai se manifestar na adultez, quando a gente tem dados longitudinais desde a infância. Agora, há 20 anos atrás, como era feito o diagnóstico de autismo para dizer que essa criança tem autismo e começar a acompanhar ela? Então, esse conhecimento é muito recente. A gente ter uma certeza, ter dados mais concretos e fiéis, ele depende da passagem do tempo, não tem como. Mas alguns dados começam a aparecer, principalmente dos grupos de pesquisa londrinos, começam a mostrar que o risco de mortalidade é maior do que pessoas sem autismo. É lógico, aparece uma série de condições médicas associadas, muitas vezes medicações de uso contínuo. Tudo isso oferece riscos à saúde. Não é o autismo, a dificuldade social não mata ninguém mais cedo. É só uma questão de o que está associado ao autismo. Pobreza para a vida independente e educacional, relação de emprego e com pares. Então, oportunidades geram ganhos cognitivos e no funcionamento adaptativo. É muito interessante, alguns anos atrás, vi umas palestras sobre casa, householding, umas casas que são montadas no modelo de kibbutz para pessoas com deficiência, onde as pessoas têm um gerente que separa por mais ou menos funcionamento e organizam naquelas casas que eles residam juntos com um nível de apoio de acordo com o que eles precisam. E quando eles começam a conviver mais no dia a dia, em ambientes sociais, os ganhos, por exemplo, de linguagem e sociais dão um salto muito grande, simplesmente pelo oferecimento dessa oportunidade, em vez de ficar encerrados em um lugar ou ter acesso mais restrito ao social. Por isso, chamamos muita atenção, nessa Semana do Autismo à questão do preconceito, discriminação, menos restrição ao acesso social, porque isso não é só uma questão de preconceito, uma atitude feia de alguém para com outro semelhante. Isso implica em limitação no desenvolvimento dessa pessoa que precisa aprender com o social. Então, essa questão de acesso ao social passa por todos nós. Mais da metade dos jovens com transtorno do espectro autista evadiram da escola e não estão engajados em atividades laborais pagas. Então, nos Estados Unidos, começaram um movimento muito forte, já faz mais de três décadas, de investimento maciço financeiro, logo na primeira infância. Por quê? São muito pragmáticos os americanos. Eles viram que custa muito mais caro um adulto desempregado que não faz nada, do que o investimento do tratamento, o atendimento a uma criança que vai gerar um adulto mais funcional e que possa contribuir de alguma forma com a sociedade. Então, eles começam a investir lá no início e aí você tem menos dessa situação dramática que nós observamos aqui. Necessidade de apoio institucional na vida adulta ainda precisa. Quem e como? Como que nós planejamos o futuro de uma pessoa com autismo? E aí é a questão que eu retorno ao tema central dessa fala, que é a família. Essa é uma preocupação que tira o sono das famílias. E o meu filho? Porque no ciclo vital é esperado que os pais vão antes dos filhos, é esperado no ciclo vital. E como é que a gente vai ir tranquilo deixando um filho que não tem condições de se manter sozinho? E não tem políticas que atendam a essa demanda? Então, vamos falar um pouco sobre a família e os profissionais frente ao diagnóstico como lido com esse turbilhão que acontece quando a criança recebe esse diagnóstico porque entre a suspeita de autismo quando alguma coisa começa a acontecer e a confirmação do diagnóstico, montagem, manutenção de uma rede de apoio de profissionais e familiar, o caminho é longo e sofrido, tanto de um lado quanto de outro. Pode passar, por favor. O impacto do autismo sobre as famílias e sobre a equipe de profissionais. Então, esse é o tema que eu vou falar um pouquinho hoje. Pode falar. Primeiro, do ponto de vista das famílias. Não é de hoje que o estresse tem sido muito mais alto entre famílias que têm filhos com autismo do que famílias que têm filhos com outras condições, seja câncer com síndrome de Down, ingressos de clínica psiquiátrica ou outra condição. Mas por que o autismo gera tanto estresse para a família? Essa é uma questão difícil de responder até hoje. Então, tem uma certa tendência. Eu falo porque é muito variável. Eu não quero que vocês entendam como um script a ser seguido. Isso aqui tem múltiplas maneiras e que variam conforme cada família, cada criança e cada jeito. Mas há uma tendência na dinâmica das famílias de pessoas com autismo. Nasce o bebê. Como é que é a nossa cultura? Já prepara o quarto de azul ou de rosa? Vocês já viram uma discussão sobre homofobia, que também já não se discute isso, de preparar de rosa ou de... Pode ser qualquer um dos dois. Criança dada como normal a nascer, ou seja, o apgar, aquela série de reflexos que são medidos e que dão uma nota no nascimento. Normalmente dá normal, não cria suspeita nos pais. Um ano, normalmente, de tranquilidade, às vezes até dois, a depender da perspicácia dos pais de perceber. E a mãe, normalmente, ou um tio, ou alguém que conhece desenvolvimento, ou os professores de educação infantil, que são muito importantes nesse contexto, reconhecem que alguma coisa no desenvolvimento daquela criança está alterada. Talvez não suspeita de autismo no primeiro momento, mas vê que alguma coisa está alterada. Dúvida, aumenta uma tensão, uma dificuldade em contra-ajuda, e, por isso, a gente está tentando promover cada vez mais ações do autismo para oferecimento de apoio técnico para minimizar essa dificuldade. Evidências começam a aumentar. Aqueles sinais que antes... Ah, vai falar. Eu me lembro... Há bastante tempo atrás, os pediatras não tinham ainda tanta formação para identificar o autismo. Hoje ainda há carência, mas não tinham tanta formação. Era muito comum aquela frase dos pediatras. Ah, mãe, larga o Delamare e espera que falam. Delamare, porque não conhece, os mais antigos, como era um manual de bebê que tinha, do bebê, todas as falas, porque as mães ficavam olhando lá, não falou, é para ter tal coisa, agora é para ter tal coisa, agora. Esse pediatra, assim, larga o Delamare que ele vai falar. E esperava a coisa acontecer. Só que as evidências começam a aumentar. E aí uma decisão pela busca do diagnóstico. Pode passar, por favor. Ah, e essas respostas geram muito estresse. Por quê? Hoje nós temos o Dr. Google, que responde por grande parte das nossas dúvidas. A informação está na palma da mão do nosso celular e pode ser acessada em segundos, qualquer informação. Porém, não há um filtro. Vem de tudo junto. E para quem está tenso, falando do seu filho, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida, se não for a maior, a escolha de um tratamento de um profissional, o entendimento que nós vamos ter sobre o autismo é decisivo para a forma como nós vamos conduzir esse sujeito com o autismo posteriormente. E aí depende do tipo de informação que cai na nossa mão. É muito perigoso. E tem tudo na internet. Levem profissionais, depende de quem vai te atender. Tem que ser alguma pessoa que tenha experiência em autismo, que já tenha conhecimento em autismo. Não só generalista, uma formação generalista, porque o autismo tem especificidades. Vai exigir um profissional com um olhar clínico, no sentido de apurado, criterioso, para determinados sinais, e que já conheça como a variabilidade do transtorno do espectro. E, conforme a orientação teórica, como eu falei antes, esse profissional vai dar um nome ou vai dar outro para o autismo. Às vezes, recebemos de diagnóstico, tem traços de autismo, tem um pouco de autismo. Não, ele tem uma psicose infantil. Isso dá um transtorno global de desenvolvimento, sem outra especificação. Esse monte de nome, para quem já está ansioso, deixa a família realmente muito confusa. Então, se não tem essa avaliação, como eu falei antes, avaliação diagnóstica, não fecha o diagnóstico, a intervenção fica generalista e pouco específica. Então, é muito importante fechar esse diagnóstico. Quero só fazer uma ressalva também. É muito importante, não retiro o que eu disse, fechar o diagnóstico. Porém, em locais com menos acesso a serviços de saúde, locais do interior, muito distantes, onde não tem um médico capacitado para fazer, as famílias também não precisam esperar fechar esse diagnóstico. Se tem alguma coisa realmente que está perceptível e desviando do desenvolvimento, acho que tem que já começar a notar aquilo e direcionar uma atenção, um manejo especial para aquelas características, mesmo que tenha ou não tenha autismo. Este é um clássico do Drotter, de 1975. É gozado. A gente se ampara em determinados modelos para tentar entender as reações. Tem dois modelos principais que se usam para entender como uma família reage diante do autismo, porque tem um certo, como eu tinha falado antes, padrão de reação, que não é tão diferente de outras deficiências, apesar de algumas peculiaridades do autismo causarem reações diferentes. Além dessa, de 1975, tem uma pesquisadora que trabalhava muito em um hospital, chamada Elisabeth Kluber-Ross, que ela trabalhava com pacientes terminais. E ela descreveu, viu que os pacientes, quando tinham, por exemplo, pacientes oncológicos que iam falecer, eles passavam por fases mais ou menos previsíveis em direção à morte. Ela descreveu fases que os pacientes passavam, fases psicológicas. E, normalmente, a teoria tem se apoiado nessas fases do Drotar, aqui de 1975, e as fases de Elisabeth Kluber-Ross, para prever fases como a família reage face ao diagnóstico de autismo. Então, não quero que tomem isso como um script, mas como possibilidades de reação dentro desse contexto. A primeira é de negação. Então, teu filho tem autismo. Olha, não quer falar sobre o assunto, é um comportamento parental muito frequente, porque é muito doído isso. Algumas famílias demoram a ir no diagnóstico. A gente tem muitas pessoas que são assim, está com uma dor aqui, mas não vai no médico porque não quer ouvir, porque pode ser que ele diga que você tem uma doença grave. Esse mesmo comportamento, às vezes, pode se manifestar em relação à busca por atendimento no filho. Sabe que tem alguma coisa errada, errada, mas mal de medo de levar no médico o medo que ele diga que tem alguma coisa grave e acaba atrasando o diagnóstico. E, do mesmo modo, falar sobre o assunto. Meu filho não é autista, isso vai passar. Isso é muito perigoso, porque abre margem para alguns profissionais que não conhecem o autismo dizer que atraso de linguagem, é um problema na fala, na língua. Ou é uma criança diferente, mas logo... Não, o autismo é um transtorno do desenvolvimento neurológico. Ele tem uma alteração orgânica importante, não é só do desenvolvimento, não é uma coisa que passa. Uma vez o autismo sendo diagnosticado, esses sintomas vão perdurar por toda a vida, podem melhorar muito, mas uma vez o autista sempre vai ter resquícios daquele diagnóstico ao longo do desenvolvimento, porque fazem tomar casos lá no sistema nervoso central do sujeito. O diagnóstico está errado. Quando falam assim, o diagnóstico está errado, e depois eu vou falar dos profissionais, essa dificuldade de aceitação ou de reconhecimento do autismo normalmente está muito associada a uma crença parental de o que é autismo, o que esses pais entendem com autismo. Hoje, graças a Deus, com YouTube, divulgação de cartilha do autismo, semana do autismo, a gente está falando e a informação está chegando em muitos lugares, mas antes não tinha realmente. Então, você ia em uma pestalose ou em uma pai e via lá um autista que estava em um canto se balançando e aquilo era autismo. Os filmes de autistas eram autistas assim. Então, a caricatura do autismo até hoje ainda é muito marcada como uma pessoa isolada, refratária em interação social, vive numa bolha, não se comunica. Então, é muito difícil, quando diz para um pai que o filho tem autismo, você imagina essa imagem na sua cabeça. Então, para os profissionais que vão trabalhar com isso, a primeira questão é a imagem que antecede a palavra do diagnóstico. Pode avançar. Segunda reação, raiva. Por que eu? Retira o filho do atendimento profissional. É importante que essa raiva, ela é espalhada, ela não é só um sentimento individual, mas às vezes se respinga, inevitavelmente no cônjuge, nos parentes e nos profissionais, que depois eu vou falar também. Então, retirar o filho do atendimento, por que não está atendendo direito? Ah, você não conhece bem o autismo, isso aqui podia já ter melhorado, eu levei aqui para ele falar, ele não falou ainda, eu vou levar para outro profissional. Os conflitos conjugais, familiares, são muito comuns. É um período chamado de shopping médico, é um termo técnico, apesar da natureza do nome, que é um fenômeno muito comum de levar um lugar, investiga, vai no outro, investiga, vai no outro, dá uma olhada, vai no outro, daqui a pouco já passou por todos os lugares daquela comunidade, você volta no primeiro, daqui a pouco começa a confiar em alguns dos lugares ou escolhe quem é a pessoa que está tratando, não necessariamente a abordagem teórica, mas quem é aquele professor que é mais cuidadoso, que reserva um tempo para os pais, que é mais carinhoso, ou que depende da família, que é mais pragmático, que é mais diretivo, que anota mais as coisas, cada família vai ter um tipo de escolha frente a isso. Mas nesse período, há fantasias diversas, principalmente sobre etiologia, o que causou, por que ele tem autismo? Ah, a culpa é tua, teu tio lá, esquisito, tua irmã tem não sei o quê, o teu pai é esquisitão, veio da tua herança genética lá, e as brigas passam muito por aí, ou até fatores ambientais, dos mais variados, foi desde comer melancia com leite, comer o brinco, dizendo que até se dizia muito disso, ou não cumpriu uma promessa que fez, eu estou falando, brincando, mas isso é dado de pesquisa, gente, eu entrevistar pai, os pais respondiam que achavam isso, que fez uma promessa lá, que se acontecesse tal coisa, ele ia cumprir, ele não cumpriu o financeiro com autismo. Pode avançar. Culpa, então os pais necessariamente, eu costumo dizer que até a mãe que tem um filho que não tem autismo se culpa, de quando ele não aprende bem na escola, de quando ele não dá conta das demandas, então quando tem autismo, tudo isso vai incrementando crises conjugais, culpas projetadas, efeitos sobre os irmãos nas relações fraternas, Mais Luz, nosso grupo de pesquisa, tem trabalhado com essa questão dos irmãos e tem trazido coisas bem interessantes também, uma dissertação já terminada sobre isso, e nós vamos falar sobre isso num outro dia também, cobrança por maior atenção, a escolarização, como é que é a escolarização desses irmãos numa família onde tem autismo, uma pessoa com autismo. Afastamento de avós, tios e primos é muito comum, porque os pais pensam e conduzem a situação de determinada maneira, às vezes os pais, tios e os avós não concordam com o modo como o seu filho está conduzindo o caso de autismo do seu neto, no caso dos avós, ou o pai toma determinados comportamentos na frente dos avós, os avós discordam, e aí tem uma briga entre a família, eles param de se falar, e isso aumenta o isolamento dos pais, isolamento social, menos eles podem frequentar ambientes sociais e conviver com outras famílias, famílias, inclusive a sua família extensiva. Pode avançar? Pensamento mágico. Pensamento mágico é um termo da psicologia em que a gente acha que uma determinada coisa cura e a única solução irrestrita para aquilo. Então, o que é muito comum? Uma medicação milagrosa. Toda hora a indústria farmacêutica lança um medicamento novo, um com um espectro mais amplo, para um que é mais específico, um que... Para tudo que é condição. Então, está à espera dessa medicação ou profissionais milagrosa. E aí, como eu estou falando, direcionado a famílias, muita atenção nessa questão. Quando vão escolher o profissional, não só pela simpatia, mas levar em consideração também a formação que esse profissional, a competência técnica que ele tem para lidar com o autismo do filho. Não é fácil trabalhar com o autismo, exige experiência e formação. E, às vezes, profissionais têm uma retórica muito boa e, na verdade, uma prática duvidosa. E seduzem os pais a determinadas... Vem cá, traz teu filho, que eu faço determinada coisa, que eu tenho uma técnica aqui que mostra o autista falando, um, dois... Muito cuidado, a gente acaba sendo seduzido, a gente... Eu estou falando o nome dos pais, seduzido por esse tipo de discurso. Aderência terapêuticas alternativas, às vezes não baseadas em evidências. Ou seja, existem algumas abordagens que têm evidências de que funcionam. Ou seja, já foram testadas como uma medicação ou uma forma de atuar, ou na própria educação, uma abordagem de ensino colaborativo, ou biocência, uma forma de atuar na escola ou na clínica que dá resultado. E que a gente vai ter que dar preferência a essas escolhas terapêuticas, de reabilitação ou educacionais, a outras que são complementares, não menos importantes, mas complementares, como uma ecoterapia, uma musicoterapia, que são bons e podem ajudar, de muitas formas, o autismo, mas talvez não seja indicação de primeira linha. E uma expectativa de cura do autismo também. Isso está sempre premente. Alguns pais se apegam um pouco mais nisso, outros menos. Mas está presente na questão do pensamento mágico. Aí um início de aceitação, pouca informação, se dão conta de que realmente tem pouca informação sobre o autismo. Informações são equivocadas, às vezes. Ah, eu achei que o autismo era isso, o autismo não fazia aquilo, só reconhecer o autismo porque anda na ponta do pé. Ou todo autista tem uma super habilidade, é muito inteligente, algumas informações são equivocadas. dificuldade de compreensão dos comportamentos. E aí, quando a gente começa a querer entender melhor por que o nosso filho faz aquele tipo de comportamento e a gente não tem uma explicação muito clara para isso, a gente ainda não entende, não tem comparação com outras pessoas com autismo, explicações teóricas que dê conta de por que ele faz aquilo para a gente procurar amenizar aquilo. Gritos em público, por que ele se irrita, por que ele se apega tanto à rotina, por que ele é daquele jeito que ele é, que às vezes é difícil de levar. Identificação do que é o autismo e diferenciação. O que é do autismo que é do filho? É muito interessante, que é um fenômeno comum que acontece. Primeiro, tudo que o filho faz, quando os pais recebem um diagnóstico de autismo, é coisa de autista, como se fosse assim. Então, ele faz isso, ele gosta muito de carro. Ah, sim, sim, autistas gostam de girar pneu de carro. Ah, ele gosta de, sim, autista faz isso. Bom, é uma pessoa com autismo antes de mais nada. Então, gostos pessoais são individuais. O autismo são dificuldades sociais, comportamentos restritos de interesse, que estão presentes naquela pessoa. Mas existe uma variabilidade pessoal muito maior do que o autismo. E quando os pais começam a separar, o que é a manifestação do autismo? O que é que limita o filho deles enquanto sintoma? E quem é o filho dele enquanto pessoa? Fica mais clara essa diferenciação, o que é a síndrome do autismo e o que é o filho. Pode passar? E aí a busca por soluções, consciência de que precisa alguém para ajudar, aderência a um atendimento especial à escola, associação ao grupo de pais, que é uma questão que nós estamos debatendo muito, sobre formalização disso, não só um grupo e iniciativas isoladas, mas esse crescente que eu estou muito satisfeito com a iniciativa de a gente poder se juntar, a Secretaria de Saúde, Educação, não quero falar, o Admar já disse, não vou esquecer alguém que pode ficar chateado, não vou nem nomear ninguém, então, mas, assim, juntar todos os interessados. É claro que precisa muita tolerância, muito olhar para a diferença de interesses em tudo isso, mas, principalmente, um olhar para o que nos une em torno disso. Cada um tem um filho, um familiar, ou tem que responder no seu trabalho por aquilo. Eu sou professor da universidade, eu leciono, eu tenho alunos, o Admar é pai, mas também tem uma questão política envolvida, o Paulo também tem um filho. Cada um tem um tipo de envolvimento e pode contribuir muito para isso. Então, a associação, ela é uma entidade que não é pessoal ou individual. Ela é um CNPJ, ela tem representatividade, é uma forma formal de levar os problemas de uma comunidade. Tem muito mais peso do que levar uma queixa individual. Por isso, é tão importante. Causa fortalecimento e empoderamento dos pais, para utilizar um termo de pesquisa. Força entre o grupo de pais, apoio dos profissionais, aí, sim, aprendizagem, ensino de estratégia, aí a coisa começa a facilitar nessa fase. E do ponto de vista dos profissionais? Como é que os profissionais têm se organizado para lidar com esse turbilhão que a família passa? Quando a família nega, né? Então, o relato dos profissionais é muito comum aqui. Os pais não aceitam a deficiência do filho. Isso é muito comum, terapeuta, ou quando chega um aluno incluído e a mãe vai falar, ah, não, não tem autismo. E aí a queixa da educadora é, ah, mas é que essa mãe não aceita a deficiência do filho. É uma questão bastante complexa, isso gera uma discussão que vai extrapolar o tempo que a gente tem hoje aqui, mas o que exatamente aceitar o filho? Nós estamos falando sobre autismo e o filho. Para a abordagem de um profissional, para ajudar essa mãe a aceitar, eu tenho uma implicância com essa palavra de aceitação do filho, mas, ou seja, aderir à causa do autismo, vamos usar uma outra expressão, existem N formas de fazer isso. Quando a gente insiste nessa aceitação, vira uma briga. Teu filho tem autismo? E o pai diz, não, não tem, ele tem traço, disseram que ele tem GDSOE, não, ele tem autismo, não, não tem. Incrementa uma resistência e uma briga muito pouco profícua. Não interessa, na verdade, em última instância, se ele tem autismo ou não tem autismo. Vamos pensar, é uma criança em desenvolvimento que está urgindo por uma intervenção. Os sinais, todo mundo está vendo. Então, se quer dizer que não tem autismo, então está, não tem autismo, mas vamos trabalhar essa criança porque ela está se desenvolvendo, acima de tudo. Impaciência profissional, descrédito na cooperação familiar, isso é o pior que pode acontecer. É pais e profissionais brigarem em relação, e não é raro, de uma postura de um pai que espera determinadas coisas de um profissional, o profissional espera outra coisa dos pais, os dois não batem, não se fala muito, quem sofre é o filho. Trabalhar com as crenças parentais é muito importante, representação centrada nas dificuldades, aquilo que eu falava do autista como uma pessoa extremamente comprometida, ou seja, tu pensa sempre nas dificuldades, uma imagem estereotipada, pouco ou nenhum potencial. Quando eu trabalho com os alunos, quem já foi meu aluno, daqui eu sempre encaminhava para as observações e diziam assim para eles, quero que vocês vão lá observar a pessoa com autismo e me digam assim, o que ela sabe fazer ou não? Quero ver na próxima aula vocês trazerem aqui, relatando assim, ele não faz isso, não faz aquilo, não fala, não isso, isso eu não preciso de formação nenhuma para ver, todo mundo vê. Quero que vocês tenham um olho privilegiado para olhar o que eles conseguem fazer, aí eu quero ver, porque só a partir daí que a educação especial consegue fazer alguma coisa. O que você pode fazer é com um sujeito que não tem nada para te oferecer. Pode passar. Raiva, né? É a raiva, nessa fase da raiva que é muito frequente, ela acaba sendo projetada nos profissionais, alguém tem que ter culpa, às vezes é no marido, às vezes é no filho, às vezes é no trabalho, no patrão, e às vezes é na equipe multiprofissional que está atendendo. Eu passei recentemente em uma situação muito interessante que uma mãe veio me perguntar assim, eu estou levando, doutor, naquela equipe que você me indicou e está indo, né? A Fono, maravilhosa, ótima, teóra, maravilhosa, mas a psicóloga não dá para aguentar. Aquela lá, ela não ajuda, ele não está querendo, ele não está gostando, ele, eu acho que ela não tem uma formação boa, ele resiste, eu acho que ela não está sabendo trabalhar com ele. e eu, olha, eu fui conversando com ela, às vezes, assim, uma terapêutica, as crianças manifestam a resistência diferente do adulto, olha bem o comportamento dele e não joga para uma profissional, vai na equipe multidisciplinar e fala com a equipe toda o que você está percebendo, não exclui um, não quebra a rede. E ela foi gozada que um mês depois ela me ligou assim, não sabe, doutor, caiu a minha ficha. Sabe que, na verdade, era eu que estava com a implicância do psicólogo, e não era nem o meu filho. E aí ele percebia isso em mim, a resistência dele aumentava, agora eu comecei a trabalhar e montou de novo a rede. Então, essa rede é essencial, uma comunicação entre os profissionais e com os pais, junto. Todo mundo pegando junto com essa criança, é essencial. E quando essa raiva é projetada, não estão atendendo corretamente, falta conhecimento técnico desse aqui, isso aqui não é o TIT, isso aqui não é o ABBA, isso aqui não é não sei o quê. Tu arranja uma justificativa para desvalorizar um pouco o atendimento daquele profissional. Ou, às vezes, dentro da equipe, uma desconfiança dentro dos membros da equipe. Alguém falhou. Ih, será que essa psicóloga não é boa mesmo? Olha lá, viu? Essa mãe está insatisfeita. Ela vai acabar tirando atendimento de todo mundo, porque essa psicóloga, não sei o que ela fez lá dentro da sala dela, e aí começa a minar a equipe toda. Retiram o filho do atendimento, trocam de escola, e as escolas, às vezes, ficam muito chateadas também. Pô, a gente estava aqui investindo, chegou uma monitora, a educadora já estava passando as informações para o ano seguinte, agora a mãe ficou indignada lá, achou uma escola melhor, seja na fase do pensamento mágico, lá, a escola que melhor, inclui aquela, tem que ser aquela, ou o profissional, e tirou daqui. Aí ficam muito frustrados, então, em termos de profissionais, agora falando para profissionais, ter um olhar de fora desse processo, reconhecer que isso faz parte do impacto do autismo, que essa raiva, a gente pode absorver essa raiva, porque ela vai ser projetada e a gente está ali para ajudar essa família. Os pais culpados, dificuldades profissionais manejar com comportamentos de superproteção. A culpa, às vezes, é manifestada em comportamentos de superproteção, e isso, às vezes, deixa os profissionais bastante ansiosos. Essa mãe entope o filho de comida e não para de dar comida para esse filho. E eu já disse que ele vai ter um problema de saúde e não para, e fica o profissional brigando com a mãe para a mãe parar de dar. Ou seja, você quer que ele pare de dar comida, não quer que a mãe pare de se sentir culpada. Ela só vai parar de dar comida quando parar de se sentir culpada. Então, eu acho que esse reconhecimento do que está por debaixo desse movimento é essencial. Acaba deixando o menor tempo na escola. Tadinho, ele só consegue ficar 45 minutos na escola. Isso eu ouço muito, gente. Muito. Sabe? Ele chega, não adianta. Então, eu levo ele no meio da manhã, chega às 9h30, 10h, e por 11h, ele cansou e tem que vir embora. Não estou dizendo que isso não possa acontecer em determinados casos, mas isso pode ser lidado, porque o tempo que ele está lá é um tempo de aprendizagem, isso pode ser discutido e levado junto com professores, gestão e terapeutas para dilatar esse tempo naquele espaço de aprendizagem. É melhor do que ele ficar dormindo ou ficar olhando televisão em casa. Demanda familiar é sistêmica, pega toda a família, os conflitos prejudicam o atendimento, a frequência, às vezes o estresse, afeta a memória. Eu sempre me lembro de um caso de consultório que eu tinha, eu atendi em consultório uma família e a mãe estava tão estressada, tão estressada, que ela pegou uma das, em Porto Alegre, uma das principais vias, pegou na contramão, entrou toda a rua na contramão. Eu disse, nossa, aonde o estresse dessa mãe está levando ela, está interferindo, às vezes não chegava, não conseguia se organizar em casa para trazer o filho para o atendimento. Atenção dos irmãos, falei já também, os profissionais podem aproximar avós, tios e primos, não só o profissional e a família nuclear, mas o profissional ajudar a construir rede com outras pessoas, uma rede de apoio familiar para ajudar essa família a entender melhor. Ou seja, quando puder, deixar com um tio que ajuda a cuidar, chamar e visitar os tios em um ambiente social que a criança pode aprender. Quanto maior essa rede, melhor o desenvolvimento dessa criança. O pensamento mágico, ele acaba sendo projetado muitas vezes no profissional, agora chegou na cidade o profissional que entende de autismo. Então, vira uma febre, todo mundo vai para aquele lugar ou usa aquela medicação, ou frequenta aquela escola, porque aquela é que trabalha bem a inclusão. As outras, não, nenhuma. E vira uma febre, uma onda. Isso acaba acontecendo muito na parte clínica, em determinadas abordagens que se dizem novas, que usam estratégias fenomenologicamente reconhecidas há muito mais tempo em outras abordagens, só que dão um outro nome, outra roupagem, vendem caro isso, e acabam chamando os pais para isso. Então, os pais, por sua vez, precisam acreditar em alguma solução para aquele seu conflito, e acabam delegando aos profissionais isso. A gente, como profissional, nunca pode esquecer que o filho é da família, não é nosso. Quem tem que aprender a lidar com ele na maior parte do tempo são os pais em casa. Às vezes, a gente acaba assumindo os professores, o meu autista, e o meu, e gruda nele, e acaba fomentando até a dependência dele dentro da escola a maior parte do tempo, em vez de desenvolver a autonomia dele. Não há intervenção ou abordagem mágica. Em termos de abordagem baseada em evidência, é muito difícil de discriminar uma que tem mais evidência do que outra que não tem tantas evidências, porque depende de tanta coisa se o aluno ou o paciente desenvolve melhor com determinada abordagem do que com outra, que é difícil selecionar. o que os profissionais podem fazer se interar, de fato, sobre o que está acontecendo de atualização em autismo e trazer opções pragmáticas para esses pais, que possam vir a ser soluções. Autismo não há cura, esse é um fato, e às vezes é usado pela família como justificativa. Eu não vou levar no atendimento, autismo não tem cura, eu já ouvi bastante isso. E como profissionais não se pode aceitar isso, porque é como deixar de investir no desenvolvimento. Então, não tem cura? Não, não tem cura, mas melhora muito a qualidade de vida dele e da família inteira. Então, deixar de levar e deixar de investir lá no desenvolvimento futuro dele. Não desmotivar os pais. Às vezes os pais, às vezes tem brigas entre pais e profissionais por questões de menor interesse. por exemplo, a mãe tem uma crença espiritual muito forte lá no espiritismo e quer levar o filho para tomar passe e vê que cada vez que ele vai tomar passe ele volta melhor. E o profissional diz que não, isso não é um tratamento baseado em evidências e não vai levar lá porque lá não gasta esse tempo num tratamento de uma intervenção. Mal também não faz, nunca vi ninguém que morreu de passe também. Então, por que não poder não desmotivar-se? Aquilo, às vezes, tem um efeito colateral sobre os pais e ajuda, uma rede de apoio, tu vai lá, tu encontra, daqui a pouco o centro espírita, todo mundo já conhece o teu filho. Pode ser muito bom por vias indiretas. Avaliação de potenciais, não só dificuldades, já havia falado, e forma de comunicação da avaliação. Como dizer, assim, teu filho tem autismo? E construindo esse diagnóstico para dizer o que é o autismo, qual é a dificuldade dele para os pais terem real noção do potencial que ele tem. Aí, a aceitação do diagnóstico. Hoje, nós já temos inúmeras fontes confiáveis de conhecimento que a gente pode indicar, que lá tem downloads de planilha para lidar com isso, com aquilo, informação, vídeo, etc. Tem um monte de informações equivocadas, mas já existe uma série de sites confiáveis, livros, referências. Tem os autistas, aqueles já estão adultos, escrevem livros relatando as suas experiências, que é uma fonte muito importante. O autista dizendo como é que é ser autista, por que ele faz aquilo, por que ele faz aquilo outro. Isso, às vezes, ajuda muito a família a entender o filho. Indicação para grupo de pais. Grupo de pais, eu acho essencial. Sempre trabalhei com essa questão, às vezes com uma atividade de extensão na universidade, já com uma atividade clínica anteriormente. E é muito importante os pais se reunirem para falar. Às vezes, tem um filho, um pai com um filho pequeno e está discutindo sua questão junto com outros pais cujo filho tem o mesmo diagnóstico e há anos atrás já passou a mesma dificuldade que aquele pai está tendo. Eu conheço um dentista lá que atende o Tribem aqui. Eu sei um cara que faz o exame, ele que não precisa sedar a ele. Eu sei... E dá uma solução que nós profissionais, às vezes nem temos, é de pai para pai. E outra coisa que eu acho muito importante, uma coisa é ouvir uma opinião de um pai e outra coisa é ouvir de um profissional. Quem vive isso, eu acho que tem um relato de autoridade para o próximo que só quem está lá dentro do furacão às vezes sabe como é que é a coisa. De um profissional de fora tem um valor não menor, mas é diferente. aprender com os iguais, formação de rede de profissionais como eu tinha falado anteriormente. O importante dessa rede é que seja centralizado, ou seja, que os pais tenham a referência de um profissional que recolha os dados de todos os outros. Obrigado. E possa comunicar à família, por exemplo, esse caso da fonoaudióloga, que tenha um lá, olha, essa fona aí, não estou gostando, que é aquele de confiança que você vai dizer a sua queixa. Ela vai saber lidar com a equipe, com isso, identificar o que o pai está passando e conduzir isso dentro da equipe. E aí a busca por soluções. Aí orientações, é imprescindível o papel do educador especial dentro da escola. Eu trabalho com o professor formando educadores especiais, que é uma responsabilidade muito grande, que eles vão para dentro das escolas ajudar na inclusão de pessoas com autismo, que eles levem o conhecimento da educação especial para quem não conhece isso, sejam os gestores, sejam o professor regente que tem uma formação em pedagogia, que não tem esse conhecimento dentro da matriz curricular, que possa situar como a educação especial vai transitar dentro da escola, reconhecendo o papel da educação especial, que não é apagar fogo. Ou seja, já está lá, você é educador especial, então, você é cheio de crianças com deficiência, o seu lugar é lá, vai atender eles o tempo inteiro. Não. Responsabilidade pela inclusão acho que é de toda a escola, gestores e todo mundo. Então, vai ser ensinar e multiplicar esse conhecimento dentro da escola para que todo mundo dê conta disso. Equipe de saúde, mesma coisa, desde os CAPS até os sistemas de alta complexidade dentro dos hospitais. Associação de pais, eu bato nessa tecla normalmente, que gera conhecimento e garantia dos direitos, tem uma representatividade atividade institucional, um apoio coletivo, ali, eu até coloquei um link, mas nem precisa, eu não sabia se tinha acesso à internet aqui. Hoje eu recebi de uma, ela vai estar aí na quarta-feira da semana que vem. É uma pessoa que eu gosto muito, ela é lá de Natal no Rio Grande do Norte, e ela é mãe de um autista, eu fui banca da dissertação de mestrado dela, é uma guerreira, eu aprendo muito com ela, e ela me mandou uma notícia, olha lá, ela sempre me cutucando, olha lá, me mandou por messenger, foi ontem, e disse que em Dourados, em Mato Grosso do Sul, uma associação de autismo recebeu um centro de formação multiprofissional no valor de um milhão de reais, todo instrumentalizado com profissionais, tudo lá dentro, que o antigo sonho da associação tinha sido colocado em prática. O que ela quis dizer com isso? Que assim, isso não é, um pai não faz isso, nem dois pais fazem isso, uma associação faz isso. A lei Berenice Piana não é da Berenice Piana, mas ela encabeçando e ajudando numa associação, uma representatividade institucional. Os pais têm um papel essencial de pressão política, ou seja, de exigir o cumprimento de leis, pressionar o Ministério Público, exigir que o seu filho tenha um atendimento que já está garantido e tramitar leis que garantam isso. Recém agora, em 2015, saiu uma lei geral da deficiência também, lá garantindo todos os direitos, incluindo os do autismo. Isso vem da pressão dos pais quando eles estão organizados. Então, acho que o grande desafio é uma organização de pais. Não é organização uma ONG, não é isso, é os pais organizados em torno da mesma causa, apesar de todas as diferenças. por fim, como as famílias podem ajudar? Tentando só responder mais sumariamente, parcerias com profissionais, é essencial ter uma rede, um reconhecimento mútuo, tanto do profissional reconhecer o que esses pais estão passando, quanto vice-versa. Poder se apoiar e ter confiança naquele profissional. A família amparada, profissionais aprendendo, trabalho com autismo há algum tempo ainda e, como eu gosto de aprender com as famílias, uma aprendizagem sentar com a família é descrever o que está acontecendo, é o que, para mim, gera pesquisa, gera conhecimento, é o que eu vou levar para o lado acadêmico e pesquisar lá dentro, é o que está acontecendo aqui fora, dentro do seio familiar. Orientação profissionais para os pais e os pais para os filhos, nesse modelo, é essencial. Uma rede ampla de profissionais dentistas, acompanhante terapêutico, tem uma infinita modalidade de agentes que podem ajudar essas famílias. Associação de pais, demandas são formalizadas e encaminhadas, parcerias interinstitucionais, isso é muito importante. Então, dentro dessas ações do autismo, eu sou só uma parte, a parte da UFSM, que é uma parte tão importante quanto as outras, eu trago conhecimento acadêmico, é o que eu posso tentar ajudar na causa do autismo. mas interinstitucionais, sim, aí a gente precisa de apoio de outras instituições que vão poder contribuir de outra parte que eu não entendo. Centralizações e registros de informações é uma questão importantíssima, a gente saber onde estão, ter registrado, para a gente poder trabalhar com uma demanda real, quem é que está, onde está e o que a gente vai fazer com essa demanda aqui. Famílias, escolas, profissionais e intervenções. Aí os serviços começam a ser mais organizados. Eu queria só agradecer, eu espero que estejam todos aqui, eu já tinha planejado ver isso aqui, espero que estejam todos aqui. Fiquei com medo depois que a Ademar falou ali, mas vai que eu esqueci, vão me dar um puxão de orelha depois. Está ótimo. Então, posso citar isto? Eu queria agradecer especialmente aqui a Prefeitura de Santa Maria, Câmara de Vereadores de Santa Maria, Secretaria do Município de Educação, Oitava Coordenadoria Regional de Educação, Curso de Educação Especial Noturno, Grupo de Pesquisa de Educação Especial e Autismo, Centro Universitário Franciscano, Unifra, Escola Técnica da FISMA, a FISMA, a UBRA, Universidade Luterana do Brasil, o Canguru Travesso, o Grupo Mulheres Donas de Si, o advogado Paulo César Lange de Freitas, tem o site de direitos e autismo, o Mundo Novo Educação Especial. Quero agradecer enormemente a paciência de todos de ter se deslocado algumas vezes até a universidade, cheio de coisa para fazer, para a gente sentar em uma mesa e ver uma questão que atravessa todos eles, que é a questão do autismo. Então, queria agradecer especialmente a esse pessoal que está se unindo e chamar outras instituições interessadas a se juntar a nós nessa luta. Obrigado. Muito obrigado, professor Carlos. Tenho certeza que foi de grande valia essa sua palestra. E nós vamos abrir para as perguntas. Eu já tinha anotado aqui para não esquecer nenhuma das entidades, mas o professor Carlos sempre atento a essas questões aí, já colocou as entidades ali. Mas eu queria chamar a atenção, sem menosprezar as outras entidades, mas duas pessoas que representam essas entidades, que fizeram acontecer muito desde o primeiro encontro, que é o professor Carlos, que eu peço mais uma vez uma salva de palmas para ele. e o professor Arley Peripólio, também, uma salva de palmas. Digo aqui, não é menosprezar nenhuma das outras instituições, mas foram os dois que, desde o primeiro, nos incentivaram a manter. E o ano passado já foi bom, esse ano vai ser melhor, e tenho certeza que o ano que vem vai melhorar muito mais. O que nós precisamos de deixar de lado é algumas coisas que acontecem, algumas vaidades pessoais. Às vezes, as pessoas querem fazer sozinhas, uma coisa que não dá, que nós precisamos ter união e força. Já fiz um compromisso, não só como pai, mas como legislador do município, para ajudar, desde que os pais queiram, a formar, a realizar uma associação de paz, como nós tínhamos no passado, e ser desfez por jogos, jogos de vaidade. Sem medo de dizer isso, por vaidade de um, de outro, nós não temos mais uma associação ativa. E nós só vamos conseguir o centro de atendimento que o professor Carlos tanto fala, que eu tive o prazer de conhecer em Pelotas, por vontade política do prefeito, se os pais tiverem uma união e força juntos. Nós vamos abrir para a pergunta, depois nós vamos citar também, aliás, antes das perguntas, vou citar as entidades que estão presentes aqui, e se alguém não preencheu a lista, lá se manifeste, por favor. Então, Universidade Federal, Santa Maria, a ESMED, Canguru Traverso, Mundo Novo, Associação Colibri, Emei Darcy Vargas, Edeia, do professor Carlos, Espaço Borboleta, o Colégio Estadual Coronel Pilar, e o Colégio Romulo Zanck. Não sei se ficou de fora alguma instituição. Escola Municipal Santa Helena. Então, as gurias já peguem lá o contato dela lá também. Então, o microfone está ali, a gente pede que diga o seu nome e a entidade que representa que a TV Câmara está filmando. Quem se habilita? Não sejam tímidos, então são nós, pouca gente. Agora é a hora de conversar sobre autismo. Qual que? Ótimo. Pega ali para sair na TV Câmara, por favor. Aquele outro não. O que está sobre a mesa. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta, sim, é essencialmente sobre... Diz o teu nome. Ah, meu nome é Cláudia. Eu sou mãe de um menino que tem alguns aspectos autistas. Ele está no Incluso, no Anuel Ribas, e eu gostaria de saber, assim, ó, já que tem a inclusão, a lei da inclusão. Não há um preparo. tu mencionou que, às vezes, era melhor estar lá, não como só com o direito de estar incluso, e o direito de ir e vir de estar lá, mas com o atendimento especializado, só que não há esse atendimento especializado, há uma espécie de, como é que eu vou dizer a palavra, espanto. E eles, ainda assim, geralmente, perguntam para mim o que eles devem fazer. E, claro, eu digo que eu acho que eles devem fazer, mas uma opinião didática, acadêmica, não encontrei ainda. E ele está lá. O que é muito bom também estar lá. Abre imagem para outros. Era isto. Bom, posso... Posso comentar um pouco o que tu falaste? Me chamou a atenção a última parte da tua fala, que bom que ele está lá. É bem interessante, porque, assim, a inclusão, por incrível que pareça, ela ainda é recente. A gente fala, olha, mas... Em 2008, é que... teve essa mudança no campo da educação especial. Eu entrei aqui na universidade em 2009. Quanto tempo muda uma cultura? Quando eu falo isso, eu não falo de práticas. uma cultura de como a escola deve funcionar. A escola vinha funcionando. Eu não trouxe um gráfico que mostra o conhecimento em autismo, como ele vem ao longo dos anos se desenvolvendo e crescendo na área da saúde e, em paralelo, na área da educação. e, mesmo já fazendo, daqui a pouco nós vamos para quase 10 anos, que a inclusão está aí, as práticas, de fato, ainda estão muito incipientes, estão muito incipientes. Tem muitos pensamentos diferentes de como deve ser ou de como não deve ser. Muita resistência. Muita resistência à diferença. Lutas sociais, e aí eu incluo a do autismo, eu estou saindo até um pouco da própria questão do autismo, como outras, eu vejo que, assim, elas se naturalizaram ao longo do tempo. O autismo foi o maior dos sustos, talvez. As outras deficiências, é interessante porque tem a sala de recursos multiprofissional. Então, nós acessamos o MEC e pedimos uma série de recursos para a sala de recursos multifuncional, que, aliás, é garantida por lei. Então, pressionar o Ministério Público para que tenha esse acesso, tenha um educador especial, ou pelo menos um monitor, caso a escola julgue necessário, a família julgue necessário. A questão de formação também é um problema. Tocar-se nesse assunto, é um assunto que tem me sensibilizado muito ultimamente, já não é de hoje, eu sofro uma pressão bastante grande institucional nesse sentido, de formar. Nós estamos com um projeto que está difícil de sair, porque nós estamos no momento do país, a Universidade Federal vive um momento muito financeiro, muito delicado, como o resto do país também. E, para gerar essas pesquisas, precisa de uma injeção financeira muito grande, mas é um projeto que depende de quatro instituições, que nós montamos um modelo de formação para professores em autismo. Esse projeto, ele não venceu determinado edital, acabou, foi todo registrado, estava pronto para começar, e não deu. Está na gaveta, está prontinho. Para a Semana do Autismo, eu chamei uma outra profissional de Pelotas, que vem de lá, a professora Siglia Camargo, que foi minha colega de formação na URGS. Nós vamos falar na segunda, que vem sobre pesquisa e autismo. Ela é uma craque nisso, realmente é uma pessoa de primeiríssima linha, e ela vai estar comigo. Eu trouxe ela para cá, eu falava para vocês, a real, eu trouxe ela para a gente sentar juntos, escondidinho, antes da palestra, e tocar a ficha nos projetos que tem ali, que estão parados, e que a gente não consegue tempo, às vezes, para sentar e discutir, botar em prática. Ela quer, eu quero, só que ela está lá em Pelotas e eu aqui. Eu disse, vem, vem, eu vou dar um outro curso aqui, vem, fala comigo. Ela, eu vou, ela é de Santa Maria. Eu disse, beleza, então, você vem, você vai falar só de noite, porque de manhã até de noite nós vamos ficar discutindo esse projeto para encampar e colocar em prática. Enquanto ele não foi, eu aproveitei uma menina do grupo de pesquisa, está aqui presente, a Juíze, que se interessou por isso também. Ela ia entrar nesse projeto, a Juíze, aí o projeto segurou, e o mestrado é dois anos, é correria, você vê, dois anos é correria, olha o tempo que demoram as práticas. E ela desenvolveu um projeto que ela foi atrás, ela, de Santiago, desculpa te dar informações até pessoais de modo público aqui, Juíze, mas assim, e ela viu a demanda, assim como você está vendo também, de como esses profissionais precisam desse conhecimento e como tem conhecimento. Quando ela trabalha no grupo de pesquisa, ela começou a ver, nossa, quanta coisa tem para ser feita. Então, quanto precisa ser levado esse conhecimento para a ponta? E no projeto dela, ela pegou um grupo de profissionais da rede, lá de Santiago, que a gente chamou de grupo, um estudo piloto, porque é um grupo pequeno para testar um tipo de formação. e ela fez uma busca na bibliografia o que um professor precisa saber para saber trabalhar com uma pessoa com autismo. É uma pergunta bem ampla, mas, enfim, ela estudou isso há bastante tempo e foi agrupando esses conhecimentos e compondo o que a gente chamou de grade curricular de um curso de formação. Você tem que saber o que está lá na grade dela. Recém ela defendeu o ano passado, foi um trabalho muito bonito. Primeiro, a questão, educabilidade das pessoas com autismo. A possibilidade que eles têm de aprender, porque, antes de incluir o professor, ele tem que acreditar que ele pode aprender. Por incrível que pareça, ainda existe isso de que o autista não aprendeu, não avançou no ano porque ele tem autismo. A culpa é da síndrome. É como se ele não pudesse aprender. Então, primeiro acreditar. Depois, alguns conhecimentos específicos de estratégias para a inclusão. Alguns programas que vêm derivados de outra área que você pode utilizar no AEE, seja dentro da sala de recursos, seja em outro espaço, dentro da escola, você pode adaptar esse conhecimento e que isso funciona, já tem se mostrado que funciona. E ela foi lá, além de montar esse curso, ela aplicou, desenvolveu o curso e fez uma coisa que talvez seja um dos problemas que a gente tem, talvez até da cultura brasileira, mas especificamente na educação e na educação especial, que é avaliar a efetividade, ou seja, do que a gente está fazendo. Aquilo que a gente está fazendo, esse curso, está gerando conhecimento? Está melhorando a qualidade do atendimento das pessoas que estão recebendo? Porque, assim, na revisão de literatura que ela fez, ela viu, assim, por que o professor reclama tanto que não tem formação se o governo federal tem mais de um programa de formação de professores? E essa era uma pergunta que a gente se debatia, às vezes, está aí o programa, direito à diversidade, programa isso, programa aquilo. Quando a gente vai ver como esses programas acabam impactando nos professores, os professores acabam se sentindo ainda falta, em parte porque o conhecimento em autismo ainda é muito incipiente, é muito específico, e tem muito poucos profissionais que têm a formação, ainda que eu tenha exclusiva em autismo, que a Siglia tem, que a Clunice tem, que outras pessoas têm, que vai gerar um curso de formação. Então, acaba não transmitindo. Então, a juíza foi avaliar a efetividade de um curso, ou seja, ela deu esse curso, o município se sensibilizou com esse curso e mandou o transporte, eles vinham lá de Santiago para cá, seis encontros que foi, e às vezes, reunia lá, a gente discutia, ensinou isso, ensinou aquilo, ensinou aquilo, ensinou aquilo, e avaliou por módulo o ensino e o curso integral. E se mostrou efetivo, eles aprenderam uma série de questões sobre autismo. Então, ela terminou toda essa trabalheira, defendeu, está aí a mestra em autismo, mas mais do que isso, ela deixou um legado que é, hoje o grupo de pesquisa tem uma matriz curricular para ensinar autismo para professores, não só professores, como o pessoal da área da saúde também, que tinha psicólogas e fondos. Então, uma doutoranda agora, que está vindo, aliás, três doutorandas do nosso grupo, estão querendo, nós estamos com projetos voltados para a prática, justamente com esse objetivo. a demanda está urgindo. Vão pegar esse currículo de ensino e vão aplicar a informação de profissionais. Uma talvez vai pegar os educadores especiais, outra vai pegar o professor regente, outra vai ajudar os pais a lidar com os comportamentos em casa. Ou seja, aquilo vai sair do papel e vai ser aplicado. Depois que isso for aplicado e avaliado e ver que funciona, nós podemos utilizar a formação de gente para multiplicar isso. Então, o que eu quero dizer é não minimizar a demanda que você falou, que é uma demanda realmente urgente e precisa disso, mas o compromisso que a academia tem com a aplicabilidade disso, que tem que ser testado e retestado para garantir que esse negócio vai funcionar, para não oferecer uma, como dizia a minha ex-orientadora, prematuros gritos de eureka, ou seja, dizer que a solução está aqui, pá e bola. Não, isso é muito demorado. O que eu vejo hoje, eu sou muito positivo nesse sentido, é um auditório, essa hora, numa segunda-feira, cheio de gente unida em torno da causa do autismo, por diferentes razões. Se o teu filho está na escola, hoje já é por uma garantia de um direito que veio pela força de paz. Não está longe ainda do jeito que a gente queria que tivesse. mas, assim, a cada momento que a gente vai juntando, que o Ademar propõe, que no ano que vem vai ser maior, é um passo que a gente vai dar nesse sentido. Quisera eu agora poder ter uma resposta suficiente para dizer que semana que vem as escolas vão estar prontas. Era tudo que eu queria dizer agora. mas, assim, acredito que, da parte que me compete, a gente tem trabalhado duro e um grupo extremamente competente tem se dedicado a isso para gerar não só uma prática, mas um potencial que possa ser aplicado, que possa virar políticas públicas de acessibilidade à escola, que vai fazer os professores se sentirem mais seguros e poder conduzir com maior efetividade as práticas inclusivas com o teu filho, com o filho dos outros filhos que vão vir e que talvez eu nem esteja mais aqui para ver. Está bem? Obrigado. Não tem nada. Ivo. Boa noite. Eu sou o Ivo Cunha. Boa noite. Somos da Associação Colibri. Fundamos em 1988 porque nós tínhamos uma filha autista e não tinha como atendê-la. Então, se reunimos. Claro que, no caso da Colibri, não foi só autismo, foi várias síndromes. E cada um foi tratando o seu filho dentro daquela possibilidade. Claro que profissional não existia, com a qualificação que era necessária, mas nós fundamos a Colibri. E, a partir de então, a Colibri funciona até hoje, precariamente, infelizmente é isso. E, nessa gestão que está passando, nós conseguimos uma sede. Desde 1988, nós tentamos uma sede. Mas, infelizmente, todos os governos procuravam espaço e, quando nós chegávamos no espaço, pedimos a preferência, não dava. Então, nós recebemos, lá no antigo Castro Alves, um espaço que estava abandonado há muito tempo, até a invasão estava acontecendo lá, e nós entramos e começamos a reformar. Graças a Deus, nós temos um espaço muito bom e, logicamente, a necessidade de continuar ampliando faz necessário. Mas o problema da associação é exatamente o profissional, porque nós temos vários tipos de problemas. inclusive, eu tenho um outro filho chamado Vitor, que a Andréia é autista, e o Vitor tem uma deficiência mental. Então, a Andréia, hoje, não frequenta mais a Colibri. Por quê? Porque, infelizmente, não tem profissional qualificado. Até hoje, a Colibri mandou uma profissional na nossa casa para abordar a Andréia e o Vitor já está sendo abordado na escola. Só que a Andréia, claro, como ela está há muito tempo afastada do convívio, na família é tranquilo, mas entrou um estranho, ela rejeita. Graças a Deus, o espaço lá em casa é bom, nós procuramos deixá-la solta, tranquila, tem avó, todo mundo, existe um ambiente familiar, tem os cunhados, tudo fazem parte do lar. E a Andréia, graças a Deus, é bem aceita nesse espaço físico. Mas eu sinto a necessidade de realmente dar uma qualidade melhor de vida para ela, uma inclusão melhor. Porque a inclusão é fundamental, porque o autista, ele se some, ele se cuida, ela vive me vigiando. Por exemplo, eu digo, a Andréia é minha sombra. onde é que eu vou, a Andréia está, mas ela nunca fica comigo, mas ela está ali, ela está me observando, ela está me cuidando, e lógico que eu sei disto, eu procuro sempre estar e fazer que ela sinta que eu sei que ela está ali. então, a Andréia tem 36 anos hoje, nós adotamos ela com um ano e oito meses, então, já faz um bocado de tempo, está com 36, mas o desenvolvimento dela ainda é muito pequeno. Só que ela é surda e muda. Até no início, não sei se estou me alongando demais, assim, no início a gente tinha a ideia que a Andréia era só autista. aí nós começamos a trabalhar e o doutor, o neurologista dizia, não, a Andréia é só autista, que ela é tão autista que a audição para ela não interessa. aí nós, não convencidos disso, fomos a Porto Alegre, fizemos o exame, realmente ela tinha falta de audição. aí nós tínhamos que trabalhar outra área, né? E aí, imagina ser autista, é ainda surda e, logicamente, ela é muda. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, claro que, às vezes, muito agressiva, não sei se vocês têm conhecimento de criança ser agressiva, a Deia tem hora que ela parece que eu sou o inimigo dela. Mas eu não. O que eu vou fazer, né? Eu tenho que tratar minha filha bem e procurar que ela me aceite bem. E a vida tem sido assim, uma luta constante, de agressão dela comigo. Graças a Deus, agora está melhorando. A gente faz o máximo para... Até hoje eu vim, aí eu deixei a mãe, a Zélia. Zélia, agora tu fica com a mana aí, que eu vou dar uma ida lá na palestra, que eu quero ver o que vai ter de novidade. E, graças a Deus, vamos ter bastante novidade aqui hoje, né? Então, tá. Muito obrigado. Mais alguém? Não tendo mais ninguém, então, nós vamos encaminhar para o encerramento. Eu vou pedir para a minha assessoria, nós disponibilizamos DVD, ainda não? Temos? Mas, assim, ó, quem quiser essa palestra, que ela foi toda filmada pela TV Câmara, né? Então, é só entrar em contato com o nosso gabinete, que a gente pede para fazer a gravação aqui, disponibiliza. Pode ser, né, professor? Claro. Então, e se tiverem dúvidas aí, nós temos toda semana ainda, né? Para tirar essas dúvidas. Amanhã, estão todos convidados, o professor Carlos vai usar a tribuna da Câmara de Vereadores às 15 horas. Ele vai falar há 15 minutos, muito do que ele já falou hoje aqui, mas eu acho que, se nós conseguirmos se fazer presente, se nós conseguirmos usar a cor azul amanhã aqui, além de abrilhantar mais uma vez a palavra do professor Carlos, nós vamos estar trazendo, demonstrando a nossa união para melhorar cada vez mais a Semana do Autismo. Depois, nós temos o evento na quarta-feira, né? E hoje nós sabemos que o que mais leva a notícia são as redes sociais, né? Muito mais que jornal, que rádio, as nossas redes sociais é o que alavanca bastante a notícia. Então, vamos usar as nossas redes, vamos convidar nossos amigos. O antigo Cristiano, lá na missa, tinha pais que não sabiam da semana, né? Alguns pais lá, a Evandra conversou com alguns lá, uns não sabiam. Então, é muito importante que a gente faça essa divulgação aí e se cada um de nós puder trazer mais cinco pessoas, nós vamos ter bastante gente. A gente agradece mais uma vez a participação de todos, pede desculpas se esqueceu de citar alguém, alguma entidade, não é por gosto, né? Mas, às vezes, é tanta gente que a gente acaba esquecendo. Mais uma vez, professor Carlos, muito obrigado pela sua palestra. Uma boa noite a todos e que Deus, nosso Senhor, nos acompanhe e vamos em paz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.